TV Família Missionária, conheça nossos colaboradores. Bem-vindo ao site da Família Missionária. Olá, internauta. Eu sou a psicóloga Daniele Bill. Estarei com vocês aqui na sessão dos terapeutas, falando sobre temas, respondendo perguntas, coisas que vocês têm interesse em saber. Visitem a nossa sessão, sejam muito bem-vindos ao site Família Missionária e esperamos por vocês aqui sempre. Olá, internautas. Eu sou o Padre Cido Pereira, que respondo as perguntas e as dúvidas de fé daqueles que todo dia entram em comunhão conosco pelo site Família Missionária. E espero que vocês estejam sempre em comunhão conosco. É uma alegria poder conversar com vocês quando vocês fazem as suas perguntas. Eu sou Irmã Ionice, sejam bem-vindos ao nosso site. Estamos muito contentes com a presença de vocês. A gente quer justamente isso, entrar em comunicação com o mundo. A minha colaboração no site é com os subsídios pastorais, que trata-se principalmente das questões bíblicas. E também com os mártires da América Latina, os nossos santos. Um abraço e que eu me encontro com vocês várias vezes nesse site. Olá, irmãos e irmãs, vocês que frequentam este site. Sou Dom Edmar, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. E quero colaborar, colaborar com você, respondendo as suas dúvidas. Escreva, escreva, coloque sua mensagem no site e eu procurarei responder. Um abraço. Olá, pessoal do Família Missionária. Eu sou o Marcelo Prado, colaborador do site, que vocês vão ouvir apresentando os vídeos. Um grande abraço e seja bem-vindo ao nosso site. Olá, internautas do nosso site Família Missionária. Meu nome é Alessandra, eu sou psicóloga, sou especialista em terapia familiar e mestre em psicologia clínica. Quero dar as boas-vindas a todos vocês e convidá-los a participar do nosso site, que é um site dirigido a tirar as suas dúvidas, a informá-los, a ajudar a resolver os conflitos, as dificuldades que fazem parte do cotidiano de todas as famílias. Conto com a participação de vocês. Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau.